Olá, amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago um vídeo diferente para vocês, porém é do interesse de todos os confeiteiros e confeiteiras de plantão e as donas de casa também, para quem gosta de produzir receitas. Gente, eu estou falando para vocês, que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, uma aquisição que eu fiz, que eu decidi me dar esse presente antecipado de Natal, porque quando eu vi esse lançamento, eu fiquei doidinha e eu falei, eu quero essa batedeira. E o cameraman sabe o quanto eu fiquei ansiosa até ela chegar, não é verdade, amor? Sim, além de você, eu também estou ansioso, né? Para ver como é que funciona. Então, e o cameraman está todo bobo porque ela tem um bol bem maior do que a gente tem aqui, né? E essa batedeira, gente, ela promete derreter, né? Ela tem uma função extra, que é de aquecer o bol dela e a gente consegue derreter chocolate, consegue trazer a manteiga lá da geladeira gelada com uma temperatura adequada para nossas receitas. Então, gente, é maravilhosa. E ela é lançamento, saiu recente agora, né? E assim que eu vi o lançamento dela, eu já fiz a encomenda, demorou um pouquinho para chegar, mas eu recebi ela hoje e já estou trazendo para vocês aqui o vídeo, porque eu vou testar aqui com vocês se realmente ela faz essa função tão maravilhosa. Para a gente que trabalha com ganache e com banter cream, não tem coisa melhor, né? Já imaginou ter que já preparar a nossa ganache ali, a nossa blindagem ali, sem precisar derreter o chocolate no micro-ondas? Eu vou tirar ela aqui da caixa, vou mostrar para vocês quais as funções que ela tem e a gente vai testar mesmo se realmente ela faz essa função maravilhosa aí. O cameraman aproxima aqui na caixa e a gente vai mostrar aqui, ó. Gente, essa batedeira é da Oster. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu amo a marca da Oster, né? Eu não estou sendo patrocinada por ela, mas eu amo. E as duas planetárias que eu tenho, eu já tenho há mais de cinco anos ali e elas são maravilhosas, tá? Então aqui, ó, aqui ela já fala, né? Ela tem essa função Heat Soft, que é a função que aquece o bol, né? E aqui fala, ó, suaviza a manteiga 12 vezes mais rápido, né? Então a gente pode pegar aquela manteiga gelada lá da geladeira e vai conseguir trazer uma temperatura adequada para a nossa receita, tá? Então ela tem, ó, mil watts de potência, o motor dela. Aquela que eu tenho ali há seiscentos e pouco, né? Ela tem uma luz de LED, né? E aqui, ó, duas seleções de temperatura, tá? E vamos ver aqui, ó. Então ela vai vir, eu vou mostrar para vocês aqui, que ela vem com quatro batedores, né? Certo? O modelinho dela é esse aqui, eu já mostro para vocês. E o que eu queria mostrar para vocês também... Deixa eu ver se é aqui que tem. Ó, o bol dela, gente, é de 5.2 litros, então é muito grande, né? É bem maior do que a que eu tenho ali, tá? A temperatura dela vai de 36 a 46 graus, tá? Então eu vou tirar ela daqui, para a gente ver o que que vem, acompanhar ela, acompanhar, ver ela direitinho, e a gente fazer o teste se realmente ela vai ter essa... Ela vai funcionar bem, né? Esse aquecimento dela. Aqui veio o manual, né? Vamos ver o que que vem tudo aqui. Eu só abri, dei uma espiadinha nela ali na caixa, nem tirei daqui de dentro ainda, para abrir ela toda com vocês. Essa aqui é a tampa que vai em cima dela. Essa tampa, ela abre aqui, diferente da minha, ela abre... A minha antiga abre aqui na frente, né? E ela vem com esse... Ela vem com esse batedor, gente, olha que maravilha. Ele é de silicone. Aí ela vem com esse daqui também, que é para massas, né? Ó... Esse aqui é o batedor raquete, esse aqui é o batedor espátula, né? Esse aqui é o batedor raquete. E o que eu não estou vendo aqui, que deve estar dentro dela, aqui deve ser o nosso batedor principal ali, né? Que é o que a gente mais usa. Vamos tirar ela daqui. Gente, ela é linda! Ela é enorme! E a altura é perto das minhas outras. Nossa! É muito grande! Quem vai bater a primeira massa sou eu, né? Eu já falei para o cameraman, nada de usar a minha batedeira nova, ele vai ficar só com as velhinhas batendo massa. Eu posso inaugurar? Pode, pode. Amanhã ele já tem, já vai inaugurar já, que já vai fazer as massas do final de semana com essa daqui para a gente testar, né amor? E o outro batedor, está aí dentro? Vamos ver, mas eu acredito que esteja, né? Vamos ver aqui, como é que ela abre isso aqui para cima. Ó, a confeiteira não sabe nem operar a batedeira, né? Ih, gente! Na parte de trás, ó. Ah, tá, porque a outra tem um botão aqui no lado. Ó. Então, o nosso batedor globo está aqui, ó. Olha, gente! Ele é diferente do outro, ó. O que eu gosto da batedeira da Oster é que os batedores são bem resistentes. Nunca estragou, né? E as outras marcas que eu tive, sempre estragava. E esse daqui, gente, ainda é mais forte, olha só! E a facilidade também de... para a gente higienizar, lavar tudo, né? Gostei bastante, ó. Gente, olha isso! Olha o tamanho desse bolo! Vai dar para fazer uma receita muito... Eu vou ter que desenvolver uma receita maior aqui. Porque a receita que a gente tem é a que dá naquele bolo, né? Agora eu vou ter que desenvolver uma receita da minha massa que eu mais uso nesse tamanho de bolo aqui. Gente, olha isso! Eu amei! Na tua opinião, dá para fazer uma massa de que tamanho? Ah, eu acho que com esse bolo aqui dá para a gente fazer uma massa para a forma de 40 centímetros aí, né? É grande então, né? É, dá para fazer a grande. E olha só, gente, aqui também como que ela é, ó! Toda de inox também, ó! Que facilita muito melhor para a limpeza. Gostei bastante daqui também, diferente da outra, ó! Deixa eu até baixar aqui para eles verem bem, ó! Gostei bastante também a parte da higienização aqui, ó! Vai facilitar bastante porque a outra, ela tem umas gradezinhas aqui, ó! Essa parte aqui é uma dificuldade que tem na outra, né? A outra encraca bastante aqui, vira e mexe e a gente tem que tirar tempo para dar uma faxininha nela. E deixa eu virar o lado dela mesmo, é esse, ó! Olha que coisa linda! Gente, ela é muito pesada! Então tem aquela batedeira bonitona lá, né? Que toda confeiteira e chefe famoso tem. E eu nunca comprei uma daquela porque, por questão das funções ali. Porque a que promete ser bem boa, eu achava um valor muito absurdo. Essa daqui não é barato, gente! Ela tá na casa aí de... R$2,799, né, amor? A gente ainda conseguiu ainda com desconto no dia ali que a gente comprou. Ficou, eu acho que por R$2,500. R$2,400. R$2,400, né? Mas o que me chamou muita atenção nela foi essa função de aquecer. Então eu falei pra ele, amor, eu vou comprar ele. Mas tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Eu quero comprar, quero testar porque eu gosto da Oster e essa batedeira chamou a minha atenção. E eu fui lá e comprei, gente! Já me presentei aí, meu presente de Natal antecipado e eu tô feliz da vida e tomara que ela funcione como a gente espera, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou preparar uma ganache, né? A minha receita de ganache com chantilly que a gente precisa derreter o chocolate pra gente ver se essa bichinha realmente funciona. Vamos testar comigo? Eu vou higienizar o bol dela ali, né? O nosso batedor e eu já volto mostrando aqui pra vocês. Só vou mostrar pra vocês aqui antes da gente começar a bater uma comparação do bol, gente. Olha só a diferença. Dá bastante diferença tanto aqui, ó. Ó, se eu colocar aqui em cima, ó. Dá bastante diferença dentro e a altura tudo, né? Esse aqui é bem maior, né? Vamos ter que desenvolver uma receita desse tamanho, né, cameraman? Sim, agora vai ter que dobrar. Então, gente, ela tem o sistema da travinha aqui embaixo, a mesma coisa, gente. Ela é muito pesada. o material dela é todo diferente, tá? Ela é toda diferente. Aqui atrás, ó, a câmera me mostra ali. Ela tem uma saída de ar aqui, ó. E se vocês pegarem assim, eu não sei nem explicar, sabe? É um material totalmente diferente, assim, não é? E a primeira visão que eu tive, né, que eu até te falei, né? Poxa, pagar dois mil e pouco reais numa batedeira de plástico, né? Mas só que o plástico é diferenciado. É diferente, gente. É um material diferenciado. Ó, o batedor, apesar desse aqui ser bem bom, né? Que eu tenho há anos, gente. Essa batedeira aqui, olha, sinceramente, eu acho que mais de cinco anos eu já tô com ela. Só que aqui é plástico, ó. E esse aqui, ele é todo em ferro, inox, né? Então, uma diferença bem grande. Agora vamos ver aí se ela vai derreter o chocolate mesmo, né? E ali, pelo que eu vi ali, fala que a gente tem que deixar, manter com essa tampa aqui pra manter a... Temperatura. A temperatura, tá, gente? Então, aqui, ó, se vocês forem ver aqui, ó, ela tem derreter e amolecer, tá? E é por aqui, ó, que ela solta a quintura pra aquecer o bowl, tá? Aqui ela acende uma luzinha de LED, tá vendo, ó? E ela tem dez velocidade, tá? Olha que lindo esse botão dela, gente. Ela, tipo assim, dá uma... Essa marca Oster aqui na frente também, olha, deixa eu virar pra vocês verem. Olha que bonita que ficou também, né? A logo da Oster aqui, ó. Gostei bastante o detalhe aqui, né? Eu até comprei o liquidificador. Vou mostrar pra vocês uma outra hora o liquidificador pra combinar com ela, que eu quero deixar ali na minha bancada. Ó, aqui dá pra pegar bem a iluminação dela, né? Que eu tô muito feliz, gente, por esse presente que a gente comprou pra mim, né? Então, ó, eu vou colocar um quilo de chocolate pra derreter aqui, gente. Já pra testar logo de vez, né? Se funciona ou não funciona essa bichinha aqui, né? Então, aqui, ó, um quilo de chocolate, tá? Vou colocar esse batedor e aqui a gente vem, ó, diferente da outra que a gente já encaixa antes de abaixar, né? Ó. Aí ela fica encaixadinha. Se você precisar colocar alguma coisa, você levanta aqui, ó. Coloca por aqui. Se precisar dar uma olhadinha ali dentro, tá? Então, tá. Vamos ligar aqui. Primeiro eu vou ligar aqui pra aquecer, né? Ó, derreter, tá? E aqui eu acho que eu já vou ligando, né? Ó, derreter, tá? Já tá começando a derreter aqui, ó. Dá pra mostrar ali dentro? Ali fala que é pra gente colocar primeiro na velocidade 1, né? E quando começar o heat soft funcionar, vai acender a luzinha lá, tá? E aqui o meu bol já tá começando a aquecer, ó. Agora, quando ele já tá começando a derreter, ó, eu vou passar pra velocidade 2. E se olhar lá dentro o nosso chocolate já tá derretendo, tá? Eu só vou desligar pra derrubar pra dentro ali o que tá subindo a lateral aqui pra cima. Ó, só vou empurrar aqui pra dentro, ó. Aí ela tá uma média de uns 3, 4 minutos fazendo esse procedimento. Aí, gente, o que que acontece? Derrete mesmo, tá? Eu só vou ver direitinho aqui o tempo que vai levar pra derreter que eu já botei logo 1 quilo aqui, né? Porque a gente já quer testar de vez, né? E é onde ela aquece aqui, ó. Então precisa tá girando, né? Pro conteúdo ali de dentro ali tá girando junto. Precisa tá batendo, né? Tá? Então vamos lá. Vamos ver se isso aqui vai derreter de vez mesmo. Eu acho que o ideal nesse caso aqui é a gente utilizar um batedor de espátula. Mas olha aqui, ó. Já derreteu bastante, gente. Olha lá, ó. O chocolate tá praticamente todo derretido. Eu vou abrir novamente pra empurrar a lateral pra dentro, tá? Não é uma quintura que tenha perigo pra gente, ó. Ela aquece uma temperatura boa. E aqui o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar o meu chantilly aqui. ó, tô com o chantilly em temperatura ambiente. Vamos ver se vai funcionar dessa maneira, né? Mas é bom, eu acho que deixar o chocolate derreter tudo pro pessoal ver só o chocolate derretido, né? Vamos deixar o chocolate derreter de vez aqui. Vamos ver quanto é quanto tempo ele vai levar pra derreter o chocolate de vez. E aqui também eu abri muitas vezes, né? E o correto não é abrir, né? É deixar porque ele vai derreter e vai escorrer o chocolate pra baixo, tá? E quanto mais eu abro porque a minha indicação é ficar com a tampa pra manter a quentura ali dentro. Mas derrete mesmo, gente. Eu acredito assim que pra tipo pra buttercream pra fazer uma receita com manteiga, né? Uma receita que precise ser aquecida, né? Ou criar uma temperatura é... sair do gelado numa temperatura mais amena é... Meu Deus, vai ser perfeita essa batedeira. E ó, aqui eu pego assim que tá quente igual, mas não é aquele quente que queimar a mão da gente, sabe? E olha lá dentro dá pra ver, ó. Ó o chocolate derretido lá, ó. Ó lá, gente, como derreteu, ó. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. E o bom é que ela vai desenvolvendo a velocidade aos poucos, não é? Igual a outra que a gente gira e já dá aquele... Vou deixar terminar de derreter aqui pra vocês verem. Depois eu termino de bater o... preparar a nossa ganache. Opa! Ó. Deixa eu desligar e deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. O batedor não fica quente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então, ó. Como o chocolate realmente derrete, gente, ó. Eu vou colocar outro batedor nela agora, tá? Vou colocar o batedor de raquete que eu acho que é melhor do que esse globo aqui no caso de derreter o chocolate, né? Ó. Mas realmente o chocolate vai derretendo todinho. só tem que cuidar com a gente falando de chocolate branco, né? Pra não... Como que eu posso dizer? Não superaquecer demais o chocolate, tá? Porque como eu falei pra vocês, dependendo do tempo que a gente deixa aqui, ela chega de 36 a 46 graus, tá? Então cuidado com o chocolate branco pra não queimar. Mas a gente se tratando de receita de ganache, a gente já pode até colocar o chantilly, o creme de leite, né? Aqui já junto, tá? Vou colocar esse outro batedor aqui. ó, vou colocar o meu chantilly. Tô me embabacando um pouquinho aqui, né? Primeira vez que eu uso ela, depois a gente já vamos lá. Vamos ver se a nossa ganache vai sair prontinha daqui agora. Deixamos na velocidade 1. O ideal é quando tá usando isso aqui, né? Esse heat só, porque é deixar ela com a tampa fechada pra ajudar mais o calor. aqui fala que na média de 300 gramas é 5 minutos, tá, gente? Eu coloquei e abri umas duas vezes ali, então toda vez que a gente abre o calor sai, tá? Mas eu acho assim que pra preparar uma ganache é, digamos aqui, 1 quilo que eu coloquei vai na faixa aí de uns uns 10 minutos, tá? Opa! Tô toda atrapalhada, toda emocionada com a minha batedeira nova. E aqui eu já tenho a minha ganache prontinha. Olha só, vamos ver aqui se funcionou mesmo. Ó, gente, estamos aqui a nossa ganache praticamente pronta, tá? Ó, ela só precisa mais um pouquinho pra derreter mais um pouquinho no chocolate. Porque como eu falei pra vocês, se eu tivesse colocado no primeiro minuto ali, depois que eu fui ler o manual, né, e tivesse deixado 5 minutos, tinha derretido por completo o chocolate. E também o batedor que eu coloquei, tá? Aqui eu coloquei, abri, né, pra mostrar pra vocês também, a gente foi abrindo, ali empurrando o chocolate e acaba o calor saindo. Ó, preciso deixar mais um pouquinho porque o meu chocolate ainda não derreteu completamente, tá? E também eu acho que eu exagerei, né, já fui logo com uma quantidade bem grandona, né, pela primeira vez, mas é isso aí, né, ela tem que derreter um quilo de chocolate, um bol desse tamanho, né, não pode ser propaganda enganosa. Vamos ver se realmente funciona e o tempinho que ela leva aqui, tá? Vou ver, eu vou colocar novamente aqui, eu vou ver quantos minutinhos mais vai precisar pra gente terminar de derreter por completa a nossa ganache. A gente estava lendo ali no manual e ali fala que quando a gente coloca ela após 6 minutos ela vai desligar automaticamente, tá? Quando está ligada a função Heat Soft após 6 minutos ela desliga sozinha. Tá? Aqui, gente, ó, como eu falei pra vocês, eu coloquei bater mais um pouquinho, acho que ficou por aproximadamente mais uns 3 minutos e, ó, derreteu por completo, certo, tá? Então, se fizer ali no início colocar ali os 5 minutos deixar, né, sem mexer, aí depois vai ali e coloca mais os 5 minutos, ó, com o chantilly, né, aqui no caso da ganache e foi certinho, gente, vai levar aproximadamente uns 10 minutos e aqui a gente tem a nossa ganache, ó, prontinha e fluída, gente, ó, eu que no começo ali por estar usando pela primeira vez, abri, fechei, abri, fechei, né, mas coloca 5 minutinhos ali o chocolate e coloca o chantilly e na função da ganache, ó, aqui está a nossa ganache pronta, eu vou até passar pra um outro bol pra vocês verem, tá? Então, ela tem a função, ó, amolecer, que é aqui, né, se você só quiser dar uma amolecida, no caso, uma manteiga, né, alguma coisa, coisa que você queira só amolecer um pouco, tá? E aqui é pra aquecer, certo? E quando ela tá, ela começa a funcionar, ela acende a luz de LED e o calor dela sai por aqui, então aqui a gente nunca pode colocar a mão ali, tá? Mas o bol fica tranquilo, deixa eu passar pra um, pra um tapué, então vou passar a ganache aqui, ó, pra vocês verem como realmente ela está toda fluída, gente, ó, então eu, pra mim, só isso aqui já valeu, porque o que que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui o meu chocolate, o meu chantilly, ou meu chocolate é minha água, né, ou se for com creme de leite, uma ganache pra recheio, posso colocar aqui, ligar ali por cinco minutos e deixar, porque ligando essa função, já pra não correr o risco de queimar o chocolate, que eu até tava falando pra vocês ali, né, cuidem pra não deixar muito tempo e não correr o risco de queimar o chocolate, né, então ela desliga sozinha já, justamente, pra não correr o risco de queimar teu chocolate, tá? Então você pode deixar cinco minutos tranquilo ali batendo e olha só, gente, que maravilha, uma ganache que eu não precisei levar no micro-ondas, né, porque essa ganache é... como vocês sabem, né, eu preparo ela além de eu de... misturar o chantilly, eu gosto de bater na batedeira, então aqui eu já faço tudo de uma vez só, sem contar, gente, o tamanho maravilhoso dela pra gente tá preparando massas aí, né, de bolo, gente, que vai dar pra fazer massa muito grande nesse bowl aí e eu vou trazer um vídeo pra vocês de uma receita bem grande que eu vou desenvolver pra dar esse bowl bem grandão aqui e vamos ver que forma, né, que tamanho de forma que a gente consegue assar. Quantos... é... esse... esse bowl aqui, né, é... que tamanho de forma que dá de massa nesse bowl aqui. É essa receita que eu vou trazer pra vocês. Então, é isso daí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, vim compartilhar essa alegria com vocês. Eu estou super satisfeita com a batedeira, não usei pra massas ainda, mas só na função da... de derreter o chocolate aqui, ó. Super aprovou, me embabaquei um pouquinho no começo ali, mas não tem erro, tá? Deixa bater por 5 minutos ali, né, o teu chocolate que ele vai derreter e ela vai desligar sozinho. Daí você vem e acrescenta o líquido que você for querer, se você for preparar massa com chocolate, se você for preparar ganache, né, ou até mesmo pra você tá trazendo outro ingrediente em temperatura ambiente. Que tem coisas, por exemplo, os ovos, né, a gente não pode bater gelado pra certos tipos de massa. Então, aqui a gente já consegue, né, tirar um pouco do gelo ali, em vez de ter que tá perdendo tempo ali deixar em temperatura ambiente. Tá bom? Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu super amei a batedeira. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se você já tem, né, se você tá pensando em comprar. Tá bom? E é isso daí. Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.